É, eu acho que dá para a gente analisar desde o sim do Filipão. Acho que aquele foi o melhor momento, né, da relação dele com o Cruzeiro, porque ninguém queria dizer o sim, né? Técnico de Achepecoense não quis, técnico do América Ulisca não quis, Felipe Tigrão do Guarani não quis, ninguém queria assumir o Cruzeiro, lembra? O Cruzeiro tomou uns três, quatro nãos antes do sim do Filipão. E eu acho que ele fez o trivial, e é curioso, né, Tironi, a cada entrevista, a cada jogo que passava, ficava nítido a desconexão entre o que o Filipão achava da missão dele e o que a diretoria projetava. Então tinha uma distância no discurso que confundia a cabeça do torcedor. O Filipão a todo jogo, ó, mais ou menos como o Luxemburgo dizia lá atrás, né, eles são da mesma geração, o meu compromisso feito aqui era não deixar o Cruzeiro cair para a Série C, que era aquele perigo quando ele assumiu, e pensar a temporada seguinte, sobretudo saneando a casa, pagando os jogadores e tudo mais. A diretoria do Cruzeiro, a partir da primeira reação, ah, é possível subir, cair não vamos mais, é possível subir. E aí, entre essa diferença do discurso, começou a acontecer os problemas do dia a dia, recomeçaram a acontecer salários atrasados, compromissos não pagos. Os jogadores, na semana passada, não se concentraram, né, em protesto. Perderam para o Oeste, o Lanterna. E os jogadores, sobretudo o mais representativo deles, o Rafael Sobres, disse que não se sabe 10% do que está acontecendo no Cruzeiro. Então acho que esse ruído aí, uma coisa é o trabalho trivial do Filipão, a outra era a impressão que com essa nova diretoria, a coisa, o pior já tinha passado. Eu falei até essa frase aqui no Poço de Bola e me arrependi, né, parece que o pior já passou para o Cruzeiro, que é assim, ah, mesmo não subindo, o que é um vexame, o pior já passou, eu não sei. Depois dessas últimas semanas, eu não sei. Eu não sei se essa diretoria é capaz de arrumar a casa e se esse casamento aí, às pressas e arranjado entre Filipão e Cruzeiro, vai permanecer. Esse final da Série B, ele vai nos revelar. Eu não sei se o Filipão continua mesmo por tudo que aconteceu nessas últimas partidas. Eu acho decepcionante o trabalho. Não achei decepcionante quando ele disse o sim. Achei até uma atitude que daquele momento em que o Cruzeiro não tinha ninguém que acenasse, ninguém que tivesse a mínima vontade barra coragem de assumir o Cruzeiro naquela situação, dissesse o sim. Achei até essa atitude do Filipão louvável, mas o trabalho limitado. É um trabalho de permanência apenas na Série B do Brasileiro. E a Série B do ano que vem, pelas características, por quem ficou, por quem está sendo rebaixado, por quem está subindo, promete ser bem mais complicada do que vinha a cena. Então esse acesso imediato do grande quando cai, de fato, como vocês falaram aí, já não é uma coisa tão favas contadas assim. Uau!